10 horas e 53 minutos em Manaus, a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo começa mais uma edição do programa, agora o programa da sua comunidade. Hoje meu amigo é quarta-feira, 24 de dezembro de 2014, véspera de Natal, os perus estão assando, os pernis estão quase no ponto e o Papai Noel já está chegando, eu acho que ele partiu já pela madrugada, eu escutei alguns sininhos, escutei o barulho das renas, aliás o barulho das renas a gente escuta quase todos os dias. E o Papai Noel está chegando, são 10 horas e 54 minutos, quem fez pedido a Papai Noel aí, hein? Você que está aí do outro lado, o que você pediu? O que você quer ganhar do bom velhinho neste Natal? Eu tenho amigos que fizeram pedidos inusitados, sabe? Aqueles pedidos simples, há pedidos realmente muito fáceis de serem alcançados, mas também há pedidos difíceis, complicados, como fez o meu amigo Gato Júnior, que desde o início do ano pede do Papai Noel para ser produtor de TV, ele quer ser promovido a produtor de TV. São 10h55, mostra pra mim o Lucas ali no canto. Lucas, o que você pediu de Papai Noel, Lucas? Hã? Um voucher num salão de beleza para fazer a sobrancelha, aí eu acho que não é só uma questão de salão para resolver, não. Juscelio, o que você pediu do Papai Noel, Juscelio, produtor da TV em Tempo? Saúde a cada um de nós em 2015, na porrada? MMA? Fá, muito bem. Luana Lima, Luana Lima, o que você pediu do bom velhinho, Luana Lima? Um desses presentes aí, o que é que você pediu assim? Dá uma dica aí. Difícil, tu tá pensando. Saúde? Saúde, amor, né, entre nós, nosso próximo, que isso é complicado, a gente vive assim num mundo hoje que é muito violento, as pessoas são, né, com uma com a outra, né, são, é, não tem, a gente vê que não tem um amor, não tem uma, então acaba indo pra violência, tudo acaba se tornando violência, então a gente pede isso pro ano que vem, que as pessoas tenham mais amor no coração, né. As pessoas possam respeitar. Você tá falando de amor, dá pra pedir casamento do Papai Noel? Não, o casamento já tá vindo aí. Mas dá pra pedir do Papai Noel? Já. Eu pedi, já pedi há uns anos atrás já, né, acho que esse ano, ano que vem. Pede de todo mundo, pede de Santo Antônio, de Papai Noel. Santo Antônio, Papai Noel, mas ano que vem, passa. Ô, beleza, hein. Acho que o Papai Noel vai realizar, e o Santo Antônio também. Muito bom. Juscelio pediu o que mesmo, MMA, pra ser campeão de MMA, foi isso? Saúde e morrer atrás do sonho em 2015. Tá bem. Todo mundo pediu o sonho, e o Gato Junho sumiu daqui, rapaz. Eu queria que ele falasse do desejo que ele tem oculto de ser produtor de TV. Aí é com o Ivan Nascimento, são 10 horas e 57 minutos. Eu quero ouvir você aí do outro lado. Ligue pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Quero colocar você ao vivo nesta edição do Programa da Comunidade, falando com a gente e desejando um Feliz Natal pra quem você quiser, meu amigo. Fale com a gente, quero ouvir suas expectativas. Hoje as linhas do Programa da Comunidade estão prontas para receber você. 10 e 57, 3307-3951 e 3307-3952. Queria falar da mudança do nosso número do WhatsApp, esse que tá aqui no cantinho, olha. O 981-16-3529. 981-16-3529. Mudou o número do WhatsApp do Agora, agora você envia pra gente. Sua sugestão de reportagem, o seu flagrante, a sua denúncia, o seu vídeo, a sua foto, por esse número. 981-16-3529. 981-16-3529. O WhatsApp do Agora me dá imagens do Agora impresso nas bancas desde cedo. Edição de véspera de Natal já está caracterizada com aquelas bolinhas, aquelas coisas características mesmo do nosso Natal. Edição de número 978. Em destaque pra você, a primeira página que traz a Ana Paula Souza. Destaque da página 32 desta quarta-feira, quando o Agora impresso é mais robusto, é a Mamãe Noel da capa. Vamos respeitar. Aqui embaixo, no cantinho, o Agora impresso também traz o novo número de denúncias e flagrantes, que é o 981-16-3529. E durante esta edição, você confere as informações de polícia, de cidade, na página 5 e na página 3. As denúncias da comunidade na página 4. E também tem oportunidade de emprego, oportunidade de negócio, resultado da loteria e as informações do comércio nesse fim de ano. Aliás, vamos respeitar que o comércio está lotado, meu amigo. São 10 horas e 59 minutos, você também confere outros destaques em www.emtempo.com.br. E o portal Em Tempo também, em véspera de Natal, trazendo pra você todos... Opa! O que é isso, Cristiano Loureiro? Por favor, meu amigo, véspera de Natal, minha esposa está assistindo ao programa. Está de folga. Você me coloca o destaque da página 32, bota de novo que eu nem vi direito. Bota de novo que eu nem vi direito. Bota o portal agora aqui. 10 e 59, outras informações você confere em www.emtempo.com.br. É o nosso portal de notícias com tudo aquilo que é informação na capital do interior, no Brasil e do mundo. 11 em ponto. Um bom dia pra você que está chegando agora com a gente pra mais uma edição do Agora. Lembre-se de ligar. Hoje as linhas estão reservadas pra você desejar o seu Feliz Natal pra quem você quiser. Prepara as linhas aí, diretor. Prepara as linhas aí, porque a gente vai começar o programa hoje, enquanto você liga pra gente de maneira diferente. Me dá imagens do Felipe Chimizo, que é a nossa atração de hoje. Tudo bem, Felipe? Bom dia, seja bem-vindo ao programa agora. Obrigado, obrigado. Bacana, vai tocar com a gente até o fim do programa? Vamos lá, vamos lá. Com a felicidade. É? Vamos lá. Então, arrebenta aí pra gente começar o programa, porque nós já estamos no A11 e ponto. O programa agora começou e você liga pra gente enquanto a gente curte. Felipe Chimizo nos estúdios 11 e 1. Senta bem aqui na minha frente Olha os reflexos nos meus olhos Tenta ver Que o desenho dos meus sonhos Parece tanto com você Deixa que esse teu sorriso saia E se o teu corpo pedir, não tenha medo Caia Nos braços que eu te dei Pra fazer o teu lugar em mim E se o mundo pedir Uma razão sequer De eu escolher Você Se os olhos, seu sorris Ou condição qualquer Que eu possa descrever Música A razão sequer